A Secretaria do Meio Ambiente reconhece através de portaria espécies exóticas consideradas invasoras da fauna e flora do Rio Grande do Sul. Inspeção da Agência do Petróleo aponta irregularidades na venda de gás de cozinha em Porto Alegre. De cofres vazios, prefeitos gaúchos vão a capital pedir auxílio do Estado para fechar as contas. Morre em Pelotas desenhista gaúcho considerado o pai do Zé Carioca. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. No penúltimo dia da Força-Tarefa, que inspeciona postos de combustíveis e revendas de gás em Porto Alegre, mais um local apresentou irregularidade. Dois estabelecimentos já foram autuados e três interditados na capital. As multas vão de 20 mil a 5 milhões de reais. A Força-Tarefa também deve agir em outros municípios do Estado. A Blitz está sendo realizada em 26 bairros da capital pela Agência Nacional do Petróleo, Procon, Bombeiros, Inmetro e Polícia Civil. Nesta revenda de gás de cozinha, os fiscais encontraram problema. A área destinada aos botijões não está de acordo com as normas de segurança. O consumidor também deve cuidar da sua segurança ao comprar um botijão de gás. Ele deve exigir a nota fiscal do produto. Ou seja, quando comprar, exigir um cupom fiscal, algo que diga de quem ele comprou. O botijão deve estar lacrado e conter informações, que é uma fichinha que vai em cima do botijão, que diga a utilização e, principalmente, o telefone de contato da distribuidora, para que ela, em caso de algum problema, possa prestar a devida assistência técnica. Então, e principalmente, dar uma olhada na característica do botijão, se ele não está enferrujado, amassado, não apresenta nenhum tipo de vazamento, algum problema na sua alça ou, então, na sua base. O mapeamento das espécies exóticas da fauna e da flora no Rio Grande do Sul pode viabilizar um plano de ação para evitar que elas se propaguem. Governo e profissionais que estudam a biologia e o meio ambiente unem esforços projetando benefícios para os produtores rurais do Estado. Para estimular a produção sustentável no meio rural e preservar a biodiversidade, foi divulgada nesta quinta-feira a lista das 116 espécies exóticas invasoras da fauna e da flora no Rio Grande do Sul. Entre as mais comuns estão a lebre europeia, a tilápia do nilo e o javali, além do capim anone, a nêspera e a cássia negra. O mapeamento foi realizado pela equipe do projeto RS Biodiversidade, desenvolvido pelo governo do Estado com o apoio do Banco Mundial. Começou com as informações que já estavam disponíveis na base de dados nacional de espécies exóticas invasoras, que é mantida pelo Instituto Horus. E foi feita uma reunião e pedido a colaboração de técnicos em todo o Estado do Rio Grande do Sul, de universidades, instituições de pesquisa, pessoas que trabalham com biologia em campo, para a consolidação dessas informações. Das 116 espécies, 114 já ingressaram no Estado. Elas foram identificadas em quatro áreas prioritárias do Rio Grande do Sul, Quarta Colônia, Campos da Campanha, Escudo Sul-Rio-Grandense e Litoral Médio. Elas ameaçam ecossistemas, ambientes e outros tipos da fauna e flora. Por isso, o trabalho é importante para preservar as atividades dos agricultores. A necessidade da gente fazer um diagnóstico, identificá-la, saber quais as que já estão no Rio Grande do Sul e propor, a partir daí, medidas de controle dessas espécies, para que a gente garanta a integridade dos nossos ecossistemas naturais e toda a sua biodiversidade nativa associada. A engenheira florestal Silvia Ziller explica o que fazer para evitar que as espécies invasoras se reproduzam e causem ainda mais prejuízos. Existem várias medidas que podem ser realizadas de prevenção, desde a inspeção de malas e bagagens de quem chega de viagem, até os maiores cuidados sanitários nas fronteiras secas do Estado, no caso com Uruguai, Argentina e mesmo com Santa Catarina, que podem entrar espécies também por terra, e que as pessoas às vezes carregam voluntariamente, mas muitas vezes também involuntariamente. Às vezes vem semente em pneu de carro ou barro na sola do sapato e a pessoa trazendo semente e não está percebendo. Existem outros, como por exemplo o javali, que é uma espécie exótica invasora que hoje ocupa praticamente todo o território gaúcho, que é possível a gente adotar planos de controle, que na verdade são um conjunto de ações que vão auxiliar nesse controle, que vão desde a caça até o controle da dispersão, propriamente dito, que saia a partir dos criatórios desses animais. Passados nove meses da tragédia que matou 242 pessoas em Santa Maria, o Ministério Público decidiu reabrir o inquérito sobre o incêndio da Boate Kiss. A iniciativa pode resultar na responsabilização de novas pessoas por improbidade administrativa. O inquérito civil que responsabilizou quatro bombeiros e nenhum servidor público por improbidade administrativa foi apresentado em julho. Mas antes do arquivamento definitivo, que deve ser homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, os procuradores devolveram o inquérito para o promotor de Santa Maria com prazo indeterminado, para que seja analisado novamente. O Conselho, nesse ínterim, recebeu documentos de representantes das vítimas de Santa Maria. E nesses documentos teria notícias de fatos que também seriam de improbidade cometidos por funcionários públicos do município de Santa Maria. Então, o Conselho Superior encaminhou esses documentos ao promotor de justiça de Santa Maria. Agora, na terça-feira, o Conselho Superior entendeu de não observar o regramento institucional, que é de cinco dias, e dar ao promotor de justiça, sem limite temporal, indeterminadamente, o prazo que lhe for conveniente para analisar todo o fato e concluir com toda a tranquilidade pela eventual responsabilização por atos de improbidade de funcionários públicos. O Departamento Estadual da Criança e do Adolescente começou a ouvir hoje as testemunhas no caso da morte de uma criança na UTI Neonatal do Hospital Fêmina de Porto Alegre, ocorrido no início da semana. Além de colher depoimentos de funcionários e familiares da vítima, os policiais também vão anexar provas ao inquérito, que deve ser concluído em 30 dias. A Justiça Russa formalizou nesta quinta-feira a acusação de vandalismo contra a bióloga gaúcha Ana Paula Maciel, presa há um mês no país. Ana Paula faz parte do grupo formado por 28 ativistas do Greenpeace e dois jornalistas que estão em prisão preventiva após realizarem protesto contra a exploração de petróleo no Ártico. Inicialmente, eles foram indiciados por pirataria. No entanto, a acusação mudou para vandalismo. Países como o Brasil, Alemanha, Holanda e França pressionam a Rússia para a libertação do grupo. Assista no próximo bloco. De cofres vazios, prefeitos gaúchos realizam mobilização na capital pedindo auxílio do Estado para fechar as contas.